Sei que isso é pasta A tua puta Oi gente, meu vídeo de hoje é Top 5 morcegos Que não chupam sangue Então gente Quem já assistiu aqueles filmes de vampiro Já teve preconceito de que Qualquer morcego Ia sugar sangue igual a um vampiro Mas já estou rodadas As espécies que eles tem De morcego a pé E é nas três que são as três espécies De morcego vampiro O pão sangue Os outros comem Ou em ser Outros tipos de coisas Variando E hoje eu vou falar Top 5 com morcegos Que eu conheço Que tem essa alimentação diferente Então roda a vinheta Tá, o primeiro morcego é O morcego orelhudo Ele se alimenta principalmente Ente de aranhas Calma Ah não, o nome era morcego O morcego de ouvir De orelha fina Ele tem orelhas bem grandes E tão finas Com o antupapel Que se devem ter Para ouvir os ruídos Das aranhas Com o antupajar Ouvir perigo Se aproximando Ele consegue escutar Uma aranha A quilômetros Ele só come aranhas Ou então outros insetos Em segundo lugar O morcego pescador Pescador, Pedro É assim Vocês ouviram bem Pescador Ele é uma das poucas espécies De morcegos Que se alimenta De peixes Ele vai lá de cima Mergulha E depois Então ele fecha Asas Para sair E como uma bala E depois Para açúcar Bem rápido Ele abre as asas E pega o peixe Ele come diversos tipos De peixes pequenos Como peixes dourados Peixes de prata Rato também Em achigãs De boca pequena Tá E agora Em terceiro lugar O morcego de franja Ele se alimenta Mesmo que o primeiro Era o dali Isto Ele se alimenta De aranhas Só que De um jeito Diferente Diferente do outro Que ouve Sua presa A quilômetros Ele Além De usar A recolocalização Como o outro Que usa Com pouca frequência Esse usa Com mais frequência Do que o seu Primo de orelha Fina E também O jeito que ele pega Também é diferente O morcego De ouvido E orelha Fina Espera a aranha Pular Para depois voar E pegar Só que ele Pega direto Da teia Ele espera Ele espera Um momento Em que a aranha Não está Vigiando Para A pegar Tá Tudo bem Agora Outro Morcego Calma Eu vou Vou pausar Aqui E depois Já volto Bom gente Eu já voltei E agora Mais um morcego E esse é o quarto Da lista O morcego Marrom Ele é Usado Muitas vezes Como criatura Antipra Agas Tanto pelo fato De que é apenas Um mosquito Diz Bom dia Lucas Bom dia Bom dia Bom Tem gente que diz Que os morcego São transmissores De raiva Mas Vocês vão ficar Chocados Se eu disser Que isso é Na verdade Uma lenda Muitas lendas Sobre os animais Foram criadas Na verdade Essa é a história De raiva Na verdade Ela pega A rada De um Fungo Os adultos Inventaram Essa história Para impedir Que as crianças Regassem doença Porque Eles transmitem Sim umas doenças Mas eles Não produzem Raiva Tá Tudo bem Agora eu vou Já volto Com mais um morcego Na lista Bom gente Já voltei De novo Houve com o Último Da lista Dentre todos Esses É um dos mais Impressionantes Porque É desses Gente Eu andei De morcegos Que não chupam Sangue Porém Comem Outros seres Vivos Menores Só que Esse daqui É um pouquinho Mais complexo Eu lhes Presento O morcego Da fruta Um morcego Que só come Fruta Quando ele Vai comer Quando ele vai comer A fruta Ele acaba Comecendo Más sementes E acaba Digerindo E depois Pois quando ele Raiz fezes E cai na terra A terra é fertilizada E dá origem A outro fruto Ele é um dos principais Raiz polinizadores Da natureza Além dele comer Fruta Ele também gosta Do néctar Das flores Calma Eu vou ver Deixa eu ver São oito e cinco Devia estar no treino Bom Então galera É isso Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Se inscrevam Bom Bom galera Se vocês curtiram O vídeo Deixem seu gostei Se inscrevam E liguem O sino De notificações Mais V E Sai mais V E de hoje A tarde Então Fui Fui Tchau 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 Obrigado.